Então, a última que a gente tem aqui de importação seria também fazer um link. Temos esse tipo de formato aqui que é o FBX. FBX é um formato meio universal, é usado para vários softwares. É um formato que é aceito por diversos softwares, então é bem comum trabalhar com FBX. O Revit exporta em FBX e outros softwares também. O próprio SketchUp eu consigo exportar em FBX se eu precisar. Por que o FBX é interessante? Porque é um tipo de software que traz o metadado do meu arquivo e traz configuração de material, essas coisas ele traz junto também. Então, eu posso importar aqui o bithouse. Essa pastinha que vem junto são algumas referências que ele traz junto. Só dá ok e ele vai vir a mesma interface de importação que eu tenho do Revit. Poderia botar material revisado. Esse arquivo provavelmente foi feito com Revit e só salvo no formato FBX. E aí, atachar. E ele vai fazer a mesma coisa. Então, é o mesmo arquivo lá, a mesma bithouse, só que trazendo com o formato FBX. Então, trouxe o meu mesmo terreno, a mesma casa. Ele traz as luzes. Independente do formato, ele traz isso aqui. Mesma coisa, é um vínculo. Se eu tentar deletar os elementos que eu estou fazendo agora, embora pareça que eu não esteja fazendo nada, ele não permite. E eu posso atualizar esse elemento se eu quiser depois. Poderia mover ele, isso sim, eu consigo fazer. Mas eu não consigo deletar, eliminar essa geometria. E se eu quiser, eu posso ir lá na referência, Manage Links. E aí, nessa interface aqui, clicar uma vez nesse link aqui e na pastinha mudar. Então, ele está selecionando este arquivo que está dentro da pasta Updated. Mas eu poderia voltar na pasta Original e selecionar um arquivo com o mesmo nome. e dar Reload. E aí, ele vai recarregar aquele arquivo. Então, eu consigo atualizar de um para o outro. E aí, esse pergolado aqui, que estava maior no Updated, voltou a estar menor nesta versão do arquivo.